A família de Faustão criou um perfil voltado para a conscientização sobre doação de órgãos, porém o Instagram tomou a medida de suspender a conta. Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, revelou que estão tentando resolver a situação, enquanto muitos fãs do apresentador expressaram indignação com a decisão da plataforma. O propósito do perfil era divulgar testemunhos e experiências de indivíduos cujas vidas foram transformadas por meio de transplantes de órgãos. Essa iniciativa visava promover a importância da doação de órgãos para salvar vidas. O motivo por trás do bloqueio do perfil não foi especificado, mas a família está empenhada em reverter a situação e continuar com a divulgação das histórias inspiradoras. Enquanto isso, Fausto Silva encontra-se hospitalizado desde o dia 5 de agosto devido a uma insuficiência cardíaca. Sua esposa, Luciana Cardoso, havia anunciado o perfil como um espaço para compartilhar experiências relacionadas à doação de órgãos. No momento, Faustão está recebendo tratamento intensivo no Hospital Israelita Albert Einstein, incluindo o uso de medicamentos para auxiliar na função cardíaca e sessões de diálise para lidar com a falha renal.